Oh, graça sublime, doce som, que veio salvar a mim, perdido e cego, já nasceu. Tua graça fez me ver, oh, graça sublime, doce som, que veio salvar a mim, perdido e cego, já nasceu. Tua graça fez me ver, não mais cadeias, livre enfim. Resgatou-me o Salvador, a misericórdia rompeu ele. Tua graça fez me ver, oh, graça sublime. 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 Mão mais cadeias, vive em mim Esse acorde, o Salvador A misericórdia, confere em mim Eterno amor, graças em mim Mão mais cadeias, vive em mim Esse acorde, o Salvador A misericórdia, confere em mim Eterno amor, graças em mim Graça sublime, doce som Que veio salvar a mim Perdido em século, já não sou Tua graça Fez me ver Aleluia, Senhor Sim, Deus Aleluia Aleluia, Senhor Exaltamos o teu nome, Senhor Glorificamos a ti, ó Deus Pai Celestial, muito obrigado Porque o seu amor Eterno, ele é contínuo Ele é permanente sobre a vida de cada um de nós Senhor, as nossas ações, os nossos pensamentos Não determinam o seu amor Não determinam o seu amor por nós O Senhor é amor E o seu amor foi derramado sobre a vida de cada um de nós Obrigado por esta graça sem fim Por esta graça maravilhosa Por esta graça eterna Que é Cristo Jesus O nosso Senhor O nosso Salvador Pai, obrigado porque o desejo do seu coração É que vivamos uma vida livre Uma vida abençoada Uma vida feliz Uma vida na presença do Senhor Uma vida abundante Plena Deus, muito obrigado por isso Obrigado Pai, porque o Senhor providenciou Todos os meios Para vivermos esta vida Na sua presença Pai, com gratidão nós oramos Com gratidão nós oramos Amém Senhor, amém Queridos, a letra desta música Encontra-se na Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada fala desse Deus Que nos ama incondicionalmente A Bíblia Sagrada fala desse Deus Que nos ama completamente, totalmente A Bíblia Sagrada diz Que eu e você Somos alvos do amor de Deus Do cuidado de Deus Da proteção de Deus Das bênçãos de Deus A Bíblia diz Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Jesus Cristo Para que todo aquele que crer em Jesus Não pereça Mas tenha a vida eterna Ter a vida eterna significa que Daqui a 100 anos 200 anos 1 milhão de anos 1 bilhão de anos Estaremos vivendo Na presença de Deus Vida eterna Na presença de Deus Isto só é possível Através de Jesus Isto só é possível Quando eu e você Reconhecemos Que somos pecadores E que precisamos da salvação Precisamos de um salvador A Bíblia diz Que eu sou pecador Você é pecador Os nossos pecados Nos afastam de Deus E a Bíblia diz Que eu e você Quando cremos em Jesus Recebemos Jesus Temos Jesus A Bíblia Sagrada diz Que nós somos salvos Perdoados Purificados E aí nós temos acesso A paz A alegria A felicidade As conquistas As realizações Porque tudo somente É possível Através de Cristo Jesus Na pessoa de Cristo Jesus Eu tenho um convite Muito especial para você Talvez você esteja No nosso meio Pela primeira vez Não sei Mas o convite é Você quer o perdão Dos seus pecados Você quer a salvação Você quer a certeza De que passará A eternidade Na presença de Deus Deus respeita O nosso livre-arbítrio Deus respeita As nossas escolhas Deus respeita As nossas decisões E quando nós Decidimos Convidar Jesus Dizendo Jesus Entra no meu coração Salva minha vida Purifica-me dos meus pecados Quando nós tomamos Esta decisão A Bíblia Sagrada Diz que nós somos Salvos A Bíblia Sagrada Diz que nós somos Salvos Perdoados A Bíblia Sagrada Diz que não há mais Condenação Sobre as nossas vidas Por causa Do perdão Que nós alcançamos Em Cristo Jesus O meu convite A você O meu apelo A você é Você quer entregar A sua vida A Jesus Você quer tê-lo Como Senhor e Salvador Da sua vida Eu não estou falando De religião Eu não estou falando De uma igreja Não Eu estou falando Da sua felicidade Da sua paz Da sua alegria Da sua vida Com Deus Eu estou falando De você viver Uma vida Que vale a pena Ser vivida Sobre a face Da terra Se essa é a sua escolha Se esse é o seu desejo Aí Onde que você está Com toda liberdade Com toda liberdade Eu convido você A levantar Uma das suas mãos Dizendo Eu aceito Jesus Eu quero Jesus Eu entrego A minha vida A Jesus Existe alguém No nosso meio Bem alto Para que eu possa ver A sua mão Com toda liberdade Bem alto Onde você está Aqui desse lado Ali atrás Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Você pode abaixar A sua mão Aqui Deus abençoe Deus abençoe Ali Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A sua vida Aqui Amém Deus abençoe Lá atrás Estou vendo a sua mão Graças a Deus Aqui desse lado Amém Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Pode abaixar a sua mão Ao levantar a sua mão Aqui Amém Estou vendo você Ao levantar a sua mão Você está dizendo Eu levanto a minha mão E aceito esse convite Eu aceito esse convite De ser uma nova criatura De ter o perdão dos meus pecados Queridos, isso é um ato de fé Isso é um ato de fé Isso é um passo de fé E quando você toma essa decisão A salvação vem sobre a sua vida O perdão vem sobre a sua vida Amante, aqui, amém Glória a Deus, estou vendo a sua mãozinha Graças a Deus Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora Faça isso agora Se você não levantou a mão ali atrás Deus abençoe, Deus abençoe, estou vendo você lá Deus abençoe, glória a Deus Graças a Deus, aqui em cima Amém, Deus abençoe, Deus abençoe Glória a Deus Mais alguém, mais alguém Estenda a sua mão Pegue esse convite e diga Eu quero Jesus, eu quero a paz Eu quero a salvação, eu quero a alegria Se você não levantou a mão Eu quero lhe dar mais esta chance O moço, a moço, o adolescente O homem, a mulher, o ancião, o anciã Se você não levantou a mão, faça isso agora Saia daqui, certo De que você tem o perdão de todos os seus pecados Mais alguém Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Amém Eu quero pedir uma gentileza Você me permite Pedir que você saia do seu lugar Venha aqui à frente Porque nós queremos orar por você Nós queremos abençoar a sua vida Pode ser? Saia do seu lugar Você que levantou a sua mão Venha aqui à frente Nós vamos orar por você Abençoando você Se você vem com alguém da igreja Essa pessoa vai acompanhar você Até aqui à frente Isso, venha Saia do seu lugar Lá em cima Se você quiser descer Pode descer Nós esperamos você aqui embaixo Pode vir, pode vir Isso Saia do seu lugar Venha aqui entregar a sua vida A Jesus Ele te ama Ele tem planos de paz Sobre a sua vida Aleluia Glória a Deus Graças a Deus Só libere o corredor para nós aqui Para as pessoas passarem Isso Glória a Deus Pode vir, pode vir Enquanto esses queridos estão vindo aqui à frente Eu quero estender esse convite para você Que está no nosso meio E já frequentou uma igreja evangélica Por uma ou outra razão você parou Por uma ou outra razão você desistiu Mas hoje você quer reconciliar-se com Deus Você quer voltar para os braços do Pai Você quer reconciliar com Deus Venha aqui à frente Saia do seu lugar Venha aqui à frente Você que quer reconciliar com Deus Este é o seu momento Esta é a sua hora Este é o seu dia Isto Saia do seu lugar Você que quer reconciliar com Deus Venha aqui à frente Nós queremos orar Abençoando você Enquanto você vem aqui Eu falo para as pessoas Que nos acompanham pela internet São centenas e centenas de pessoas Que estão no Brasil E fora do Brasil Nos acompanhando nesse instante Nesta hora Você também poderá fazer esta oração Juntamente conosco Entregando a sua vida a Jesus Tendo Ele como teu Senhor E como teu Salvador Eu quero dizer a todos vocês Que vieram aqui à frente Que nós estamos felizes Com essa sua escolha Com essa sua decisão Mas muito mais feliz do que nós Está o próprio Deus O próprio Senhor Jesus Porque você está dizendo Jesus Eu tentei levar a minha vida Do meu jeito E só fiz bobagem na minha vida E agora Jesus Eu quero dar uma chance Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor me abençoar Para o Senhor me conduzir Para o Senhor me levar Levar Não levar do jeito que a vida quer Agora eu quero viver Do jeito que Deus quer Uma vida de paz De alegria E de felicidade A Bíblia diz Que nesse instante Todos os seus pecados Serão perdoados Todos De repente você diz assim Esse pastor não sabe Quanta bobagem eu já fiz na vida Não importa Não importa Todos os seus pecados Serão perdoados Todos A Bíblia diz que você se torna Uma nova criatura Uma nova pessoa O seu nome será escrito Num livro da vida E você pode ter comunhão Com Deus Através de Jesus E uma vida Que vale a pena ser vivida Nós vamos orar Eu quero ajudar você Nesta oração Eu vou dizer uma palavra Uma frase Eu gostaria que você repetisse Depois de mim Faça das minhas palavras As tuas palavras Coloque o seu pensamento Em Deus E Deus vai ouvir A sua oração Nesse instante Ele vai ouvir A sua oração A igreja Como gesto de amor De carinho De apoio Vocês poderão repetir Juntamente com eles Vamos falar com Deus Vamos orar a Deus Se você sentir liberdade Se você quiser Feche os teus olhos E em voz alta Diga assim Deus Eu venho a ti Em nome de Jesus Eu sei Que sou pecador Que não mereço O seu amor O seu perdão Mas nesta hora Eu abro meu coração E eu declaro Que Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Salvador Pai Celestial Lava-me nesta hora No sangue de Jesus E escreva o meu nome No livro da vida Porque agora eu sei Que eu estou salvo Eu sou salvo Em nome de Jesus Nesta hora Eu libero perdão A todas as pessoas Que me ofenderam Que me entristeceram E eu as abençoo Com salvação Em nome de Jesus Eu quebro Todo pacto Todo laço Toda aliança Com os poderes Das trevas E eu me declaro Livre e liberto Em nome de Jesus Espírito Santo Venha sobre a minha vida Seja o meu Consolador Seja o meu Guia Dá-me do teu amor Dá-me da tua paz Pai Celestial Eu oro a ti Agradecido Em nome de Jesus Amém Senhor Aleluia Amém Jesus Isso Vocês que vieram aqui Fiquem de costas pra mim Dê meia volta Isso A igreja tem algo a dizer pra você A igreja vai dizer o seguinte Nós amamos Cada um de vocês Sejam bem-vindos A família de Deus Em nome de Jesus Amém Senhor Aleluia Amém Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Graças a Deus Mas eu quero Eu quero dar sequência Vamos chamar assim de Revelação estruturada Nós estamos estruturando Uma revelação Um conhecimento Da graça divina A Bíblia diz Crescei na graça E no conhecimento de Cristo Então nós precisamos Crescer na graça Então nós estamos com Uma série de mensagens Provavelmente Vai durar mais uns 100 anos Essas mensagens Né E nós estamos Estruturando um pensamento Da graça divina Ok Entender o que é a graça de Deus No primeiro momento Parece que Fica assim Estranho entender isso Mas Mensagem após mensagem Celebração após celebração Nós vamos Abrindo o nosso entendimento A nossa percepção E vamos Nos expondo A esta revelação Venha comigo Por gentileza Primeira João Primeira carta Primeira epístola de João Capítulo 4 Dos versículos 7 a 10 Primeira João 4 De 7 a 10 Olha o que o texto Sagrado diz Olha que Deus Olha o que a Bíblia está dizendo Amados Quantos amados De Deus eu tenho aqui hoje? Aleluia Se você está em dúvida Eu posso lhe garantir Você é um amado de Deus Você é uma amada de Deus Deus ama você O texto diz Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede De Deus Não é a ira Procede de Deus A fofoca Procede de Deus A língua cumprida Procede de Deus Não, não, não O amor Procede de Deus O amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus A palavra conhecer Aqui no grego Nós poderíamos ficar Duas noites Só em cima dessa palavra Conhece a Deus É uma palavra Tremenda Tremenda Poderosa Mas vamos continuar O próximo Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor Se eu fosse você Diria Aleluia Amém Deus é amor Graças a Deus Vamos repetir juntos Isso Deus é amor O que mais forte Deus é amor Querido Se eu entendo isso Se isso É internalizado Em mim Deus é amor Sai da minha cabeça Toda dúvida Que eu tenho Eu estou passando Por uma luta Deus está pesando a mão Não, não, não Deus é amor Deus não é Aquele que pesa a mão Deus é amor O próximo versículo Por gentileza Foi assim Que Deus Expressou Manifestou O seu amor Entre nós Um amor Manifesto Um amor Concreto Um amor Tangível Enviou Enviou O seu filho Unigênito Ao mundo Enviou O seu filho Unigênito Ao mundo Para que pudéssemos Viver Por meio De Cristo Jesus Por meio Dele Olha o que diz O versículo 10 Nisto consiste O amor Não em que nós Tenhamos amado A Deus Primeiro Mas em que Ele nos amou E enviou O seu filho Como propiciação Como favor Pelos nossos Pecados Aleluia Glória a Deus Queridos Que texto tremendo Texto maravilhoso Eu sempre digo Que todo cristão Tem que pelo menos Uma vez por mês Ler a primeira carta A primeira epístola De João Por mês Pelo menos uma vez por mês Ele é curtinha Você lê numa sentada É um livro Extraordinário Maravilhoso Tremendo Poderoso No versículo 8 Na parte final Nós repetimos Dizendo Deus é amor Se você fala grego Se você lê No grego Você vai encontrar Esta expressão Teus estes agape Teus estes agape Deus é amor Deus é amor E quando nós Encontramos a palavra Amor Aqui No grego Existe algumas palavras Para amor Existe o amor Fileu A palavra fileu Que é amor Existe a palavra Eros Que é amor Existe a palavra Agape Que é amor Sem entrar Nas questões Gramaticais Do grego Sem entrar Nas questões De interpretações Mas a palavra Agape Para amor É uma palavra Mais Mais robusta É uma palavra Com conteúdo De maior expressão Porque a palavra Agape Amor Aqui Significa Um amor Sacrificial É uma ideia De um amor Sacrificial É um amor Altruísta Não egoísta É um amor É um amor Que se doa É um amor Que se entrega É um amor Que se dá O amor Agape O texto fala Aqui de um amor Desprovido De interesse Um amor Que não espera Retorno É um amor Que se entrega Um amor Que se doa Um amor Que se dá Todo bem estar Que eu tenho Eu quero Que o meu Semelhante Tenha Este é O amor Agape Deus É amor Aleluia Deus Estes Agape Deus É amor É este O amor De Deus Este amor Sacrificial E o amor De Deus Este amor divino Se expressa Com bondade Com justiça Com compaixão Com graça Este amor Se revela Desta maneira O amor De Deus Faz parte Da personalidade De Deus Tem como abaixar Um pouquinho Essas duas caixinhas Para mim Aqui Não Vai abaixar Um pouquinho Para mim Essas duas Aqui Está muito alto Aqui para mim Você abaixou Um pouquinho Meu retorno O amor De Deus Faz parte Da sua Personalidade E o homem Ele é O objeto Do amor De Deus Deus É amor E o homem É o objeto Do amor De Deus Sem o homem Não haveria A manifestação Do amor De Deus Entenda isso Existe uma flor Linda Um pássaro Lindo Mas o amor De Deus É para com o homem Não para Com a natureza Se Não existisse O homem O amor De Deus Não se manifestaria A manifestação Do amor De Deus Chama-se Jesus A manifestação Do amor De Deus É Jesus 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 Se fez carne Jesus Se fez gente Como a gente Por causa De nós Então o amor De Deus O objeto Do amor De Deus É o homem Não os animais Não os bichos Não as estrelas Não a natureza Não o cosmos O homem É o alvo O objeto Do amor De Deus Depois dessa introdução Vamos ver o primeiro pensamento O primeiro ponto Deus É amor Aleluia Como eu sei Que Deus É amor Vamos ler mais uma vez 1 João 4,9 1 João 4,9 Olha o que diz ali 1 João 4,9 Foi assim Que Deus Manifestou O seu amor Por que que eu sei Que Deus é amor? Porque o amor De Deus Se manifestou Foi manifestado O amor De Deus Foi revelado O amor De Deus Foi demonstrado Por isso que eu sei Que Deus É amor E como foi Que manifestou O amor De Deus De novo 1 João 4,9 Enviou O seu amor Entre nós Porque ele enviou O seu filho Então Jesus Ele é A expressão Do amor De Deus Ele é A materialidade Do amor De Deus Jesus Ele enviou O seu filho Ao mundo Para que pudéssemos Viver neste mundo Por meio De Cristo Através De Cristo O que essas pessoas Vieram fazer hoje Aqui na frente Dizendo Eu quero Jesus Elas estão dizendo Eu quero a partir de hoje Não viver Pela minha própria capacidade Força Inteligência Sagacidade Eu quero viver agora Eu quero viver agora Por meio De Cristo Através De Cristo É assim Que eu quero viver A minha vida Sobre a face Da terra Na pessoa De Jesus Cristo Nós temos Então A expressão Do amor De Deus João 3,16 Olha o que diz lá João 3,16 Porque Deus Tanto amou O mundo Que deu O seu filho Unigênito Quando o texto Diz que Deus Amou o mundo Ele amou o que? O coelhinho A borboleta O passarinho É isso? Quem que é o objeto Do amor de Deus? O homem Diga eu Nós somos Objeto do amor De Deus Porque Deus Tanto amou o mundo O mundo aqui então Fala de pessoas Da humanidade Porque Deus Tanto amou a humanidade Que deu O seu filho Único Jesus Para que todo aquele Que crer em Jesus Não pereça Mas tenha A vida eterna Queridos Isso aqui Responde Uma pergunta Que a humanidade Faz há séculos Porque muitas pessoas Sofrem se Deus É amor Muitas pessoas Sofrem Mesmo Deus Sendo amor Porque elas Não aceitam A expressão Do amor de Deus Que é Jesus Por isso que as pessoas Sofrem Por rejeitarem O amor Por rejeitarem A materialidade Do amor A expressão Do amor Que é Jesus Aí está a razão Do sofrimento Da humanidade Romanos 5 8 Romanos capítulo 5 Versículo 8 Mas Deus Demonstra Seu amor Por nós Deus Ele não somente Diz Eu amo você Mas ele mostra Ele manifesta Ele demonstra O seu amor Por nós Como? Como que ele demonstra? Cristo morreu Em nosso favor Quando nós éramos Santinhos Bonzinhos Legalzinhos É isso? Quando nós éramos Pecadores Quando nós estávamos Mergulhados Na miséria Do pecado No álcool Nas drogas Na prostituição Na fornicação Na bandidagem Ali no meio Do lixo Da escória Ele enviou Jesus Jesus morreu por nós Ele demonstra O seu amor Ele revela O seu amor Deus é amor E o amor Experiencial O amor Experimentado Jesus morreu por nós E não tínhamos Mérito algum Não merecíamos nada Mesmo assim Este amor Ágape Este amor Sacrificial Este amor Altruísta Este amor Que se doa Que se entrega Que se dá Sem pedir nada Em troca Ele enviou Jesus Que é a expressão Do seu amor Que é a graça divina Que é o favor de Deus Para morrer por nós Então a manifestação Do amor de Deus A Bíblia chama Esta manifestação Este ato Aqui está o amor Este ato Esta ligação Esta ponte A Bíblia chama de graça Graça Ele doou Jesus De graça Ninguém merecia Ninguém havia feito nada Para Deus Para poder Merecer Jesus Esta doação A Bíblia chama de graça Jesus Jesus É a expressa Imagem Do amor De Deus Então a manifestação Do amor de Deus A Bíblia chama de graça Tito capítulo 2 Versículo 11 Tito 2 11 Olha o que diz ali Olha que texto maravilhoso Porque a graça De Deus Se manifestou Como Salvadora A meia dúzia De pessoas A graça Se manifestou Salvadora Aos bonzinhos Aquele que faz Tudo certinho Eu sou um bom pai De família Eu não bebo Eu não fumo Eu não mato Eu não roubo Eu pago os meus impostos Eu não ando mais Que 60 por hora Na cidade Não ando mais Que 110 nas estradas Eu sou uma pessoa Boa Eu sou o cara E aí Jesus Morreu por mim É isso que está escrito Porque a graça De Deus Se manifestou Salvadora A quantas pessoas Todas Tu e até pela minha sogra Até pela tua sogra A todas as pessoas A todas as pessoas A graça de Deus Jesus Cristo morreu Para salvar a todos Indistintamente Eu não sei Da onde que surgiu Fazer um parênteses Aqui na minha mensagem Eu não sei Da onde que surgiu Essa ideia doida De que nós somos Intolerantes Os cristãos evangélicos São intolerantes Como que eu posso Ser intolerante Se o meu Deus Ele é Absolutamente Amor e tolerante A graça se manifestou Salvadora A todas as pessoas Não existe Não existe intolerância Na Bíblia Na palavra Na vida cristã Na igreja Do Senhor Jesus Jesus É o amor Encarnado Jesus É a graça Revelada Sem Jesus Sem Jesus Nós não poderíamos Conhecer o amor De Deus Nós não podemos Conhecer a Deus Sem Jesus Em Efésios capítulo 2 Versículo 1 Efésios 2 1 Vocês estavam mortos Em suas transgressões E pecados O que que eu tinha Feito para Deus Para merecer o perdão A salvação Nada Nada O meu pecado A minha transgressão A minha iniquidade Me cegou Me deixou uma mente obtusa Me deixou uma mente fossilizada Eu estava inclinado Para o mal Para a iniquidade Para a transgressão E somente para o mal Somente para a iniquidade Somente para a transgressão Somente Somente E Ele morreu por mim Para me salvar Deus é amor Ele manifesta esse amor Pela graça Graça A graça De Deus Vamos colocar um segundo pensamento aqui Como então Acessar a graça Segundo ponto Como acessar A graça Divina Graça É a dádiva divina De tudo O que necessitamos Para viver Uma vida Piedosa Uma vida frutífera Uma vida prazerosa Graça É a dádiva divina Que supra Tudo o que eu preciso Para viver Uma vida Piedosa Uma vida Feliz Graça É a doação De Deus A nós Graça É a doação De Deus A nós Que não Merecemos Nós não Merecemos E Ele Nos dá Isso é graça Veja comigo Você trabalhou o mês todo Chegou no final do mês O teu patrão O teu chefe Enfim Aquele que contratou você Ele dá lá o seu salário Ele dá lá O seu pagamento O seu ordenado Antigamente a gente falava ordenado Lembra? Hoje é o dia de receber o meu ordenado Receber o meu salário O meu pagamento Você trabalha o mês todo Né? E depois Você vai lá receber o seu salário O patrão O teu chefe Que está dando o seu salário Ele está dando Por graça Ou porque você merece? Porque você merece E por que que você merece? Porque você trabalhou o mês todo Quando você recebe o seu salário Quem está lhe pagando o seu salário Não está fazendo nenhum favor Porque você trabalhou Você fez por merecer A Bíblia diz Digno é o trabalhador do seu salário Você recebe o seu salário Porque você merece Você é digno de receber Esse salário Agora A graça divina não A graça divina Deus nos deu tudo O que nós precisamos E nós não fizemos nada Por merecer Nada Que tivéssemos O mérito De receber Das mãos dele O que ele tem Nos dado Isso é graça Nós não merecemos Perdão Deus nos perdoou Nós não merecemos Paz Deus nos deu paz Nós não merecemos A vida eterna Ele nos deu a vida eterna Nós não merecemos A saúde Ele nos deu saúde Nós não merecemos Alegria Ele nos dá alegria Nós não merecemos E ele nos dá Tudo o que Deus tem Ele disponibilizou A nós Se eu fosse você Eu diria amém Você sabe o que significa A palavra amém Porque nós dizemos amém Amém significa Assim seja Eu concordo A palavra aleluia Significa louvado seja Deus Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Louvor ao Aleluia Louvado seja Deus Então quando você diz Aleluia Você diz louvado seja Deus Quando você diz Amém Você diz eu concordo Eu tomo posse disso Essa palavra é pra mim Isso é meu Então quando eu digo o seguinte Aqui ó Tudo o que Deus tem Ele disponibilizou a você Amém Tudo o que Deus tem Ele disponibilizou a você Amém Eu tomo posse Eu pego Eu agarro Eu agarro Porque Deus é amor E toda boa dádiva Vem das mãos de Deus Precisamos entender isso Olha o que diz Na segunda carta de Pedro Capítulo 1 Versículo de número 3 Seu divino poder Nos deu tudo De que necessitamos Para a vida Você já tinha lido Esse texto na Bíblia Alguma vez ou não? O seu divino poder Nos deu tudo De que necessitamos Para a vida Uau Que coisa tremenda O texto não diz O seu divino poder Nos dará tudo Não, 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 não O seu divino poder Vai dando Pouco a pouco É isso que está escrito? Não, não O seu divino poder Já nos deu tudo Já nos deu tudo Já está à nossa disposição Isso é graça Isso é graça Precisamos entender Esta graça Isso é graça É graça divina Como acessar Esta graça Pio Você fez a pergunta E não respondeu ainda Amanhã Amanhã Segunda-feira E terça-feira Eu vou fazer um curso Aqui Das oito da noite Às nove e meia Esse curso Custa Dez mil reais A entrada Por pessoa E eu vou Dez mil na segunda E dez mil na terça Não é dez mil Os dois dias não Dez mil por noite Ok Eu vou cobrar Dez mil de cada um Para ensinar você Como acessar Essa graça Eu estou sendo gracioso? Não Não A Bíblia diz De graça recebeste De graça Dai Seja um canal Um instrumento De graça recebeste De graça dai Agora queridos Veja bem Olha o privilegiado Que você é Olha a graça De Deus Aí na sua vida Perceba Se o divino Poder de Deus Nos deu tudo E esse dar tudo Ele fez por amor A ação Desse amor É graça Como acessar Essa graça Como acessar Esse tudo Não é um privilégio Aprender isso Isso muda Sua vida Isso muda O seu destino Isso muda Sua existência Como acessar O tudo De Deus Como acessar A graça Como é que eu posso Acessar Essa graça Crendo Crendo Como é que eu acesso Essa graça Crendo Que Deus Nos deu Mesmo Sem merecermos Crendo Crendo Romanos capítulo 5 Versículo 2 Olha que texto Tremendo Por meio de quem Falando de Jesus O texto Por meio de quem Obtivemos Acesso Pela fé A esta graça Como é que eu acesso Essa graça Pela Fé Por meio de quem Obtivemos acesso Pela graça A acessibilidade A acessibilidade A acessibilidade De quem Temos Livre acesso A Deus Em confiança Pela fé Em Cristo Como é que eu tenho acesso Um livre acesso A esta graça Pela fé Eu estava em um congresso Muito grande Fora do Brasil Um tempo atrás E Eu não sei como Alguém lá no evento Um evento muito grande Tinha mais de 20 mil pessoas Nesse evento E alguém disse Para os dirigentes Da igreja lá Que eu estava lá Que eu estava lá Aí veio um pastor lá E falou assim Irmão Puxa nos perdoe Você não identificou Você não estava aqui Não sei o que Falei não Eu estou aqui Para participar do congresso Eu não sou pregador do evento Eu não fui convidado Para o evento Eu fui lá E aí me deram um crachá Pastor Mas eu quero lhe dar Esse crachá O crachá estava escrito assim VIP E me deram aquele crachá Pastor O senhor pode sentar lá Na plataforma Com os pastores Eu falei Não, não Eu vou ficar aqui Com o meu grupo No meio da multidão Estava sentado lá Mas eu não sabia Eu não tinha ideia De que aquele crachá Era tão poderoso Eu não tinha ideia Impressionante Eu estava indo Para o banheiro Imagina Tinha fila Era fila de 20 minutos Para você acessar o banheiro Era muita gente Eu estava na fila do banheiro Alguém me viu Ele falou Pastor Por gentileza Vem aqui Não precisa esperar Não precisa fazer xixi Nas calças Só vem aqui Não precisa ficar na fila Não Eu fui no setor De televisão Eles olharam e disseram Escuta Você quer dar uma entrevista Para nós? Não, não é uma entrevista Para nós Vamos gravar aqui Uma entrevista Eu gravei uma entrevista Impressionante Saímos Do evento Muita gente E muita Um país que precisa De muita segurança militar Dentro do templo Assim Tinha aproximadamente 200 soldados Com metralhadora Assim Dentro do templo Porque requer muita segurança É um país Que tem muita insegurança Então o governo Faz a segurança do evento E aí eu saio Na rua E eu precisava Pegar um táxi O policial que estava ali Olhou meu crachá Diz por gentileza Por aqui Parou um táxi O senhor quer um táxi? Quero um táxi Chamou o taxista E disse Olha Leve ele no hotel tal E anotou a placa do taxista O número do taxista Qual que é a placa? Qual o seu número? Qual a sua identidade? Leve ele no hotel tal Aquele crachá Meu Deus do céu Eu não sabia Que era tão poderoso Aquele crachá assim Chegamos atrasado Por uma questão lá Atrasamos um pouquinho Para entrar E tinha uma fila De uma hora e meia Para entrar no evento E eu estou ali na fila Estou ali na fila Esqueci que tinha um crachá Estou ali na fila Alguém me viu com o crachá Diz Não pastor Por aqui Entra aqui Não precisa ficar na fila Não Vai lá Senta lá Vamos voltar esse texto Que eu estava lendo agora aqui O último que eu li Qual que estava lá? Efésios Por intermédio de quem? Temos um crachá Que temos um livre acesso A Deus em confiança Mais poderoso que esse crachá A Bíblia está dizendo Que você é um VIP Very important person Você é uma pessoa muito importante Você é VIP E você tem livre acesso A um evento A uma igreja A um taxi Não Ao trono da graça A Deus O dono do universo O criador do universo Aleluia Aleluia Esse texto não está dizendo Que você tem livre acesso A Deus Porque você é dizimista Na igreja Ele não está dizendo Que você tem livre acesso Porque você é ofertante Esse texto não diz Que você tem livre acesso Porque você é membro da aba Não Por causa de Cristo Jesus Por causa da graça Essa mensagem Muitos pastores não pregam Sabe por quê? Porque o povo Vai descobrir Que não precisa do pastor Ele não precisa de mim não Você precisa de Jesus Para chegar ao Pai Só Jesus Livre acesso Mediante Jesus Como é que eu acesso Essa graça Tendo fé Em Cristo Jesus Romanos capítulo 3 Versículo 24 Romanos 3 Romanos 3 Versículo 24 Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Por meio da redenção Que há Em Cristo Jesus Aleluia Nós tínhamos Uma dívida E fomos perdoados Dessa dívida Fomos justificados Nós éramos pecadores E Ele nos fez Justos E agora Nós temos Acesso ao Pai Que nos justificou Gratuitamente Pela sua graça Uau Fomos justificados A Bíblia diz em Tiago A oração de um justo É poderosa E eficaz Quantos justos Temos aqui Levanta a mão Aleluia Você foi justificado Então você é justo Pio Há meia hora atrás Eu menti aqui para o irmão A Bíblia diz que você foi justificado Então você é justo É o que a Bíblia diz É o que a Bíblia diz Fomos justificados Fomos justificados Então somos justos Ele olha para você Querido E Ele não vê você Ele vê Jesus em você Esse é o segredo Da fé cristã Esse é o segredo Da vida cristã Eu quero convidar você A ficar em pé Um minutinho Vamos cantar esta música Mas eu gostaria que você Entendesse essa dimensão A dimensão dessa graça Essa graça Que te faz ter acesso a Deus Essa graça Que pela fé você crê Você diz Eu creio Eu creio Eu creio em Jesus Eu tenho acesso ao Pai Eu creio E aí você tem acesso A essa graça A esse amor A esse Deus Vamos cantar Oh graça sublime Que trouxe sou Que veio salvar a mim Perdido e cedo Já não sou A misericórdia A misericórdia A misericórdia A misericórdia O que eu acredito E aí você tem acesso ao Pai E aí você tem acesso ao Pai Graças a Deus Outra naça se pôr no meu coração O medo me libertou Graças a Deus E de mim eu te peguei Com as cadeiras Livre em mim Rezacou-me O Salvador A misericórdia Compreende Ele é o amor Graças a Deus Com as cadeiras Livre em mim Rezacou-me O Salvador A misericórdia Compreende O medo em mim Ele é o amor Graças a Deus Graças a Deus O amor A misericórdia Que é o amor Ou a misericórdia O amor O amor A misericórdia Amém. 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 Declare de todo o seu coração. Escarou-me um Salvador. Diga o amor da fé. A misericórdia ponteu em mim. Teu derramou graças em mim. São as cadeias livres em mim. Deus ganhou-me um Salvador. A misericórdia ponteu em mim. Teu derramou graças em mim. São as cadeias livres em mim. Deus ganhou-me um Salvador. A misericórdia ponteu em mim. Deus ganhou-me um Salvador. Graças em mim. A misericórdia ponteu em mim. Deus ganhou-me um Salvador. A misericórdia ponteu em mim. Teu derramou-me um Salvador. Deus ganhou-me um Salvador. Deus ganhou o Senhor. Deus ganhou-me um Salvador. Aleluia! 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 Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Desfrutando da graça O terceiro e último pensamento Como desfrutar dessa graça? Nós entendemos que o amor de Deus se manifestou Esta expressão é graça Não merecíamos e Ele nos deu tudo Agora Como acessar essa graça? Crendo Recebendo, crendo Como desfrutar desta graça? Como usufruir Deliciar-se da salvação Do perdão, da paz Da vida livre de condenação Romanos capítulo 5, versículo 17 Romanos 5, 17 Se pela transgressão de um só Ou seja, Adão A morte reinou por meio dele Muito mais Aqueles que conquistam de Deus É isso que está escrito ali? Muito mais aqueles que Fazem por merecer da parte de Deus Aqueles que Recebem De Deus A imensa provisão da graça E a dádiva da justiça Reinarão em vida Por meio de um único homem Jesus Cristo Aleluia! Como desfrutar da graça? Devemos desfrutar recebendo Vamos fazer aqui uma pequena Demonstração Fernando Fernando vai sentar aqui Deixa eu pedir aqui mais Bruno Me ajude aqui Você vai sentar aqui Bruno Capinski Por gentileza Senta aqui O Fernando Como ancião e sábio da igreja Ele vai fazer o papel de Deus Pai Deus Deus Rose me permita Tudo improvisado Que coisa mais linda Olha aí ó Deus Pai O Bruno Vai fazer o papel de Jesus Não, não pode Não precisa cobrir o rosto Sem véu Segura aqui ó Segura aí Segura aí É muito lindo esse Pai O Carpinski Sou eu, você, nós Cada pessoa que mora na face da terra A Bíblia diz que Deus É amor O amor de Deus Se manifestou Na pessoa de Jesus Ele Enviou Jesus Para nos perdoar de toda transgressão E para ser o provedor de tudo que necessitamos Isso é graça Quem que é graça? Não é um evangelho Não é uma doutrina Graça é Jesus Jesus é a graça A graça me libertou Graça sem fim A graça é Jesus Como acessar? Como acessar? Crendo Pela fé Não é razão Não é lógica Humana Pela fé Pela fé Eu Creio Que Jesus É a expressão do amor de Deus Eu creio E aí Eu acesso Deus Através De Jesus Jesus É o caminho Que me leva Agora aqui Está Algo que eu e você Precisamos aprender A nossa formação A nossa educação É uma educação Que Não nos permite Raciocinar Em receber algo Sem merecer O bebezinho Ele aprende Que quando ele dá um sorriso A mãezinha dele A mamãe faz um cafuné Dá um beijinho E abraça ele Porque ele deu um sorriso A criança aprende Quando ela chega em casa Diz assim Mamãe tirei dez Dez da prova Dez mamãe Ela dá um abraço Dá um chocolate Dá um carrinho novo Porque ele conquistou algo E nós somos criados assim Alguém já tirou zero Numa prova Chegou em casa E o papai deu um presente Deu um abraço Deu É Alguém já teve essa experiência? Não Não Por acaso Por acaso você é vendedor E você não vendeu 50% Da sua cota E você recebeu um troféu Do melhor vendedor Da empresa? Não Porque a nossa cultura É meritória Eu tenho que fazer algo Para eu poder conquistar Eu só conquisto Com meu suor Com meu empenho Com minha dedicação Com meu zelo Só que no reino de Deus É diferente No reino de Deus Eu preciso aprender A receber Sem fazer nada Porque Jesus Fez tudo por mim Isso é graça Mas Eu creio Na graça que me salvou Mas eu não creio que a graça É fonte para o meu viver diário Eu creio que a graça é salvadora Porque pela graça Eu sou salvo Mediante a fé E só Eu não creio que a graça Além de salvadora É provedora Não Não E aí então Eu tenho dificuldade Em acessar essa graça Pela fé Mas de repente Eu acesso Eu digo não Eu creio nessa graça Agora como desfrutar Como se deleitar nessa graça Diariamente Constantemente Recebendo Recebendo O texto novamente De Romanos 5,17 Olha esse texto interessante Diz assim Se pela transgressão De um só A morte reinou por meio dele Muito mais Aqueles que recebem De Deus A imensa provisão Da graça Recebem de Deus Mas aí O que que acontece Acontece que eu ouço o seguinte Você tem que trazer A sua oferta De sacrifício Tem que estar o seu tudo Para Deus te abençoar E eu creio Na conversa Desses pastores charlatões Eu creio Que se você Comprar O lencinho ungido Do apóstolo Pio Isso vai abençoar você E faz uma fila Que começa a comprar A minha toalhinha O meu lencinho ungido E aí eu creio Que eu preciso Fazer alguma coisa Eu preciso fazer uma corrente De sete quartas-feiras Da batida na janela Da porta do céu Não sei da onde E aí eu faço a corrente De sete quartas-feiras Eu faço Eu compro óleo Que o pastor Foi no Rio Jordão E trouxe Não sei o que Eu compro a água benzida Não sei da onde Eu faço novena Eu faço trezena Eu faço trem Eu ia falar uma palavra Mas não vou falar Por que? Porque a minha cabeça A sua cabeça Foi construída Da seguinte forma Eu tenho Que fazer algo Para receber Se a esmola É demais O santo Desconfia Não é isso o dito popular? E a gente vem Para Deus E a gente Quer fazer algo Quer fazer algo Para merecer A gente quer fazer algo Para poder receber Não, não Eu preciso Fazer alguma coisa Já aconteceu com você De você de repente Dar o esbarrão No seu carro Ou receber uma notícia Ruim Você diz Deus Eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu não faltei Um culto Eu não faltei Um grupo familiar Deus E por que? Que isso está acontecendo? Esse raciocínio É o que? É um raciocínio Meritório Se eu fiz isso Só tem que fazer Uma contrapartida Deus E aí eu não Desfruto da graça Eu não recebo A imensa providão Provisão da graça Eu não recebo Porque eu acho Que eu tenho que fazer algo Pio Uma irmã de manhã O culto da manhã Perguntou Pio Então Se meu filho tirar zero Eu tenho que presentear ele Me alegrar com ele Falei não, não meu irmão Estou dizendo o seguinte Estou dizendo o seguinte Que Nós temos Um ambiente Uma cultura Aqui na terra E a cultura O ambiente Do nosso relacionamento Com Deus É diferente A gente não pode Importar As coisas do reino Deste mundo Para o reino de Deus E querer viver No reino de Deus Da maneira com que Nós vivemos Aqui na terra É claro que Você vai ter que puxar A orelha do seu filho Se ele tirar zero na prova Ele tem que estudar Claro que tem que estudar Mas não adianta Você querer fazer Alguma obrinha aqui E chegar diante de Deus E muitas vezes Porque querido Onde está o perigo De eu fazer as minhas obras E querer a benção de Deus Sabe por que? O perigo é que Quando eu faço Alguma coisa Quando eu jejuo Quando eu subo Na montanha para orar Quando eu faço isso Quando eu ajudo as pessoas Eu desprezo Jesus Se eu empurrar você Ou você deita ali no chão Eu digo assim Jesus você não vale nada É isso que eu faço E aí eu quero me comunicar Diretamente com Deus Por que? Porque eu estou fazendo Algumas obras Esse que é o perigo Das nossas obras Para se aproximar de Deus Nós desprezamos Jesus Nós rejeitamos Jesus Rejeitamos a Graça Rejeitamos o Amor Aí que está o perigo E nós precisamos entender Que tudo o que nós precisamos Segundo a Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Segundo a Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Olha o que diz esse texto Lindo, maravilhoso Seu divino poder Nos deu algumas coisinhas Pequenas É o que está escrito aí? O seu divino poder O seu divino poder nos deu Tudo Tudo De que necessitamos Para a vida O seu divino poder Nos deu tudo O que necessitamos Para a vida O seu divino poder Nos deu tudo O que necessitamos Para a vida Eu acesso essa graça E eu recebo Esta graça A semana passada Eu estava dizendo Eu estou com uma dor Aqui no ombro Dificuldade e tal O ombro travado E até brinquei com vocês Dizendo, olha Não é idade Porque o outro ombro Tem a mesma idade E não está doendo Não é? Então não tem nada a ver Com a idade E eu disse Sabe por que Que eu estou com essa dor? Porque eu não sei receber Eu não sei receber Se Jesus já levou Sobre si As nossas dores As nossas enfermidades E eu estou com dor É porque eu não sei receber Espírito Santo Por favor Me ensine a receber A imensa provisão Da graça E viver esta vida Vitoriosa E reinar em Cristo Jesus Hoje sobre a face da terra E quando eu faço Alguma coisa Quando eu trago O meu dízimo A minha oferta Quando eu leio a Bíblia Quando eu jejuo Quando eu faço Evangelizo Convido alguém O que que é isso? Isso não é obra Para merecer Isso é Gratidão A obra que o Carpinski Vai fazer É obra de Gratidão Ações de Graças Gratidão A nossa obra Não é porque nós vamos Merecer alguma coisa Mas porque já Temos Tudo E por gratidão Fazemos o que fazemos Não fazemos Para obter Fazemos porque Já temos Eu não posso Ser mais claro Do que isso Está no limite Da minha capacidade Pedagógica Aqui É isso que nós temos Que colocar na mente Irmãos É isso que nós temos Que entender Quer ver uma coisa? Podem permanecer um pouquinho Por gentileza O segredo aqui De Romano 5,17 É receber A palavra grega Para receber é Lambano Lambano significa Pegar com a mão O que me pertence De novo Romano 5,17 Muito mais Aqueles que recebem De Deus A imensa provisão Da graça E da justiça E da dádiva Da justiça Reinarão Em vida Por meio De um único Homem Jesus Cristo Reinar Sobre as drogas Reinar Sobre o pensamento Impuro Reinar Sobre o ódio Reinar Sobre o egoísmo Reinar Sobre a fofoca Reinar Sobre a divisão Reinar Sobre a maledicência Reinar Sobre a bebedice Reinar 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 Não ser dominado Por essas coisas Aqueles que Lambano Lambano Aqueles que recebem Pegar com a mão Aquilo que me pertence Tornar Próprio Agarrar Receber É diferente De merecer A nossa cultura É uma cultura Meritória Então nós não fazemos Para merecer Nós fazemos Por gratidão Romanos capítulo 11 Versículo 6 Romanos 11,6 Olha o que diz ali E se é pela graça Já não é mais Pelas obras Se fosse a graça Se fosse a graça Já não seria Graça É assim que a gente Desfruta da vida cristã Recebendo É meu Amém Aleluia Toma o posse Eu creio Eu acesso Eu acesso As infindáveis Riquezas de Deus Pela graça A nossa obra A nossa obra O nosso empenho É por gratidão Fazer Por ter um coração Grato Romanos 11 De 33 a 36 Queridos, obrigado Romanos 11,33 Olha a poesia de Paulo Olha o que Paulo diz aqui Ó profundidade da riqueza Da sabedoria E do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os seus juízos E inescrutáveis Os seus caminhos Quem conheceu A mente do Senhor Deus Ou quem foi O seu conselheiro Você já se viu Dando conselho Para Deus alguma vez? Ah, se eu fosse Deus Eu faria assim É? A sua oração Já foi como receita de bolo Deus, faça isso Faça assim Faça assim Em nome de Jesus Amém Quem conheceu A mente do Senhor Ou quem foi O seu conselheiro Quem primeiro Lhe deu Quem primeiro Deu a Ele Para que Ele O recompense Pois dEle Por Ele E para Ele São todas as coisas A Ele Seja glória Para sempre Amém E amém E amém E amém E amém Aleluia Aleluia Você Você é um apacentador Querido Querido Você ganha Alguns centavos Da igreja Por estar aqui Não Por gratidão Por gratidão Esse é o mistério O que Moisés E edificado Que entra na minha Eu fico Eu fico acanhado Aumentará Aumentará os meus créditos Nada Eu faço por gratidão A obra do cristão Que entende graça É gratidão Colossenses 3 15 Que a paz de Cristo Seja o juiz Do seu coração Visto que vocês Foram chamados Para viver em paz Como membros De um só corpo E sejam Agradecidos Sejam Gratos Sejam Gratos Eu estou indo Para o culto hoje Por que? Porque eu sou grato Eu estou indo Para o grupo familiar Está chovendo Está frio Por que? Porque eu sou grato Eu estou recebendo Um grupo na minha casa Hoje Por que? Porque eu sou grato Eu sou agradecido Gratidão Gratidão A gratidão Tem uma força tremenda Tem uma força poderosa Eu quero fazer um teste Com você Será que eu sei Receber a graça? Será que eu sei receber? Para eu responder Essa pergunta Você tem que responder A outra pergunta Quando eu dou algo Ou faço algo A alguém Eu espero retorno? Eu dei uma gravata Para o irmão E aí Passa um mês Dois, três, cinco meses O irmão não usa gravata Eu digo Irmão Você não está usando aquela gravata? Não, não estou Então me devolva aqui Se você deu alguma coisa Para alguém Não pediu de volta Mas sentiu vontade Já sentiu vontade De buscar de volta Aquilo que você deu É porque você não sabe receber Como assim Pio? Se você sabe receber Você sabe dar Você sabe dar Se você dá alguma coisa a alguém E se Isso gera em você O pensamento De que aquela pessoa Lhe deve algo Aquela pessoa agora Precisa reconhecer É porque você não sabe receber A pessoa que sabe receber Quando ela dá algo a alguém Ela dá Desprovida De reconhecimento De feedback positivo De retorno De tapinha nas costas De Você deu Você deu Você deu Quando você dá Sem anzol Quando você faz Aquele almoço delicioso Para o marido Sem querer nada Em troca Aleluia Quando você leva a flor Para a sua esposa Sem querer nada Em troca Aleluia Você aprendeu a receber Você aprendeu a receber Alimentando o peixinho Ele ama aquele peixinho Ele está pescando Ele quer o peixe Para ele Ele está enganando É o engodo Quando você faz Alguma coisa Quando você Dá uma lembrancinha Para alguém Quando você Dá uma florzinha Para a menina Quando você Não sei o que Diz Olha só por amizade Não tem nada Nenhuma intenção Agora quando a gente Aprende a receber Eu não mereço Graça Ele me deu Se ele me deu Eu dou adiante E como é que eu sei receber Quando você dá Você espera retorno Se você não espera retorno Não espera reconhecimento Pio Um casal Ficou no meu grupo Seis anos Pio Nós oramos Visitamos na casa Fomos lá E agora diz Olha eu vou sair do seu grupo Estou trocando de grupo Mal agradecidos Onde já se viu Como mal agradecidos Então tudo o que você fez Você fez esperando reconhecimento Tudo o que você fez Você fez esperando retorno Você já percebeu que Uma das razões pelas quais Emocionalmente Nós somos amargos Existem hematomas Na nossa alma Nas nossas emoções É porque a gente faz Esperando retorno E a pessoa não dá retorno E você fica chateado Com a pessoa A maneira de você não se decepcionar com a pessoa É fazer igual a Deus Sirva Doe-se Dei a ela Se ela reconhecer Reconheceu Se não reconhecer Não reconheceu Ela não precisa Dar nenhum retorno positivo Aí eu aprendi a receber A imensa graça Eu tomo posse Dessa imensa graça Eu sou gratidão Teste para saber Se você é gratidão Toda pessoa grata Ela é generosa Você é generoso Você é generosa Você é uma pessoa generosa Ou você dá as coisas Sob medida Você é generoso No seu sorriso Você é generoso No seu abraço Você é generoso No seu importar-se Você é generoso No interessar-se Pela necessidade de alguém Você é generoso No seu dízimo Você é generoso Na sua oferta Você é generoso Na sua colaboração Você é generoso Eu sou generoso Pio Isso significa Que você é grato A pessoa que tem gratidão No peito Gratidão no coração Essa pessoa É generosa Essa pessoa é generosa Essa pessoa é generosa Eu quero convidar você A ficar em pé Por gentileza A Bíblia diz Deus é amor Amados Amemos-nos uns aos outros Porque o amor Procede de Deus E todo aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Nisso se manifestou O amor de Deus Em nós Em haver Deus Enviado o seu Filho No higiênito ao mundo Para vivermos Por meio dele Aleluia Nós queremos encerrar Essa celebração Com louvor Um cântico bem animado Mas antes eu quero Fazer uma oração Se você sentir liberdade Se você puder Por gentileza Levante suas mãos Uma das mãos Vamos orar a Deus Pai Obrigado pela tua palavra Obrigado Deus Porque nós vamos sair Hoje Nessa celebração Neste culto Enriquecidos Pela sua palavra Alimentados Nutridos Deus Isso nos dá Uma nova perspectiva Nos dá Uma nova dimensão De vida Uma vida livre Deus Existe poder Na vida liberta E se o Filho Nos libertar Verdadeiramente Nós somos livres Aleluia E queremos Oh Deus Viver essa vida Plena Essa vida De liberdade Essa vida Na graça Do Senhor No amor Do Senhor Desfrutando Desta graça Pai Em o nome De Jesus Cristo Pai Que o teu Santo Espírito Possa nos conduzir A um aprendizado Oh Deus A uma compreensão De como receber A imensa Provisão Da graça Como desfrutar Dessa graça Como viver dia a dia Nessa graça Deus Que o teu Santo Espírito Nos ensine Que o teu Santo Espírito Nos conduza Senhor A compreensão A percepção Da gratidão E quando fazemos O que fazemos Fazemos por gratidão Senhor Eu declaro Estas mãos abençoadas Eu declaro Estas mãos Fortalecidas Eu declaro Senhor Que estas mãos Poderão retezar O arco mais poderoso O arco mais forte Para lançar A flecha da vitória A flecha profética A flecha da conquista A flecha da abundância Oh Deus Eu declaro Senhor Estas pernas Estes pés Fortalecidos Robustecidos Eu declaro Senhor Estes pés Oh Deus Hábeis Para saltar as muralhas Para entrar no território Do inimigo E saquear Aquilo que foi roubado Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pela fé em Cristo Jesus Pela fé em Cristo Jesus Pela fé em Cristo Jesus Eu declaro Senhor Uma semana poderosa Uma semana abundante Uma semana triunfante Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Senhor Que nós vamos avançar Nós vamos marchar Nós vamos conquistar No poder de Cristo Jesus A esperança da glória Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o princípio Ele é o fim Jesus é a rosa de Saró É o livre nos vales É o bom pastor É o justo juiz É o ancião de dias Jesus o nosso Senhor Jesus a graça divina Jesus a graça manifesta Jesus a expressão do amor do Pai O nosso Senhor O nosso Salvador O nosso Redentor Eu declaro Senhor A graça do Senhor Sobre as mãos Sobre a cabeça Sobre a vida Do meu irmão e da minha irmã Eu declaro Senhor As consolações do Teu Santo Espírito Eu declaro Senhor O poder do alto Eu declaro o favor dos anjos Ao redor de cada um De cada um Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo Senhor Que estas sementes Caíram em solos férteis Estas sementes Irão produzir Estas sementes Vão frutificar A cem por um Eu declaro Eu libero A unção De cem por um De cem por um De cem por um Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para louvor da Tua glória Para louvor da Tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Adore ao Senhor Ele é digno Incossível Gratidão Adore ao Senhor Onde está Que eu possa Confrontar Invencibê Abriu o mar Parou o sol E o universo Com ele Assiste em brilhar Se a noite Me alcançar Me trarei Deus é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou reinar E quero viver Só quero viver Se for para ele Pois teu amor Me fez novo Com ele Agora Onde está O que possa Tente me separar Não há nada Não há nada Deus é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Ele Amor é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou Se eu vou viver Se eu só vou viver Se for para ele Eu vou viver A peruva Parou o sol E o universo Com ele Assiste em brilhar Se a noite Se a noite Me alcançar Lembrarei Que com ele Para sempre Eu serei Eu serei Eu serei Deus é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Amor é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou Se eu vou viver Se eu só vou viver Se for para ele Amor é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou reinar Eu quero viver Eu só quero viver Se for para ele Amor é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com ele Eu vou Se eu vou viver Eu só vou viver Se for para ele Amor é mais forte Amor é mais forte Amor é mais forte Obrigado.